É o ré aqui ó, tá gravando, vai filma aí, pode aproximar, pode soltar, aproxima de novo, aí vê o potencial de, afasta um pouquinho pra pegar o multímetro, não, só ela, olha lá, aproxima o haste, zerou, e quando solta a haste, pode afastar. Tá indo, mas não tá dando mais dois e pouco não, tá não, só vem te segurar aí, é só vem te segurar, olha lá, tá dando, deu dois, agora pronto, olha lá, aproxima, pronto, zerou, quando aproximou, agora faixa, pronto, agora vê só os pinos lá, os pinos lá, bom, tá bom, obrigado, pode ver.